E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo aí do outro lado esteja muito bem, já que eu aqui do lado já estou ficando muito bem, graças a Deus. E antes que me perguntem, Thay, por que esse teu rosto está inchadinho? Porque, gente, praticamente eu acabei de acordar, aí eu lembrei que eu tenho que gravar esse conteúdo para deixar para vocês, para vocês se divertirem, terem conteúdo bacana. Então, eu estou gravando, não tem nem 20 minutos que eu acordei, só fiz lavar o rosto, tomei um cafezinho e sentei aqui na frente do computador para gravar esse conteúdo maravilhoso para todas vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Então, antes de tudo, não esqueçam de cravar o dedo de vocês no joinha, de compartilhar esse vídeo, e eu vou convidar você a fazer parte do meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estou esperando por vocês lá, tá bom? Então, vem comigo descobrir a minha seleção com alguns perfumes maravilhosos, onde você passou no seu corpinho e você encostou em algum canto, eles grudam. São perfumes que grudam, que são maravilhosos, que deixam rastro do jeitinho que a gente gosta. E aqui eu selecionei nacionais e importados. Vamos lá descobrir a minha seleção. Bom, o primeiro é um perfume, gente, que quando eu me mudei, né, lá do estúdio para cá, para a casa de mamis, eu tirei esse bonitinho que estava dentro de uma caixa. Eu estava desesperado, porque eu não estava encontrando o meu perfume. Eu disse, meu Deus, será que me bilaram? Será que na mudança levaram o meu perfume? Só que, gente, quando eu achei, olha o alívio, porque ele é perfume maravilhoso. Ele é aquele perfume que eu passei no corpinho, onde eu encosto, ele fica de tão poderoso e de tão grude que ele é. E é de Dona Láqua de Fiore. Cúmplice, cúmplice, é inspirado no perfume Poison da Dior e é um perfumaço maravilhoso, do jeitinho que a gente gosta. O próximo pode deixar muita gente de cabelo em pé, mas eu tenho que concordar com a grande maioria que adquiriu esse bonitinho. Ele é um perfume, gente, que mesmo com embalagem nova e nova reformulação, só fez bem para ele. Porque na embalagem antiga, na minha pele, ele não fixava nada. Era o famoso enfeite de penteadeira. Só que nessa nova embalagem, que está horrorosa, diga-se de passagem, e na nova fórmula, veio para me agradar muito, fixando e projetando, e grudando onde eu encosto. E é de Dona Bote. Glamour Miríade. Gente, quando eu pensei, quando eu sonhei em um dia falar que o Glamour Miríade tá bom, e ele tá bom, meu povo, tá puro cheirinho de canela, uma delícia, e tá grudando por onde eu passo. É aquele perfume que fixa e projeta muito bem, e o Boticário, pelo menos com esse, me deixou muito feliz. Então, Glamour Miríade do O Boticário. E nós vamos agora ao próximo. Esse daqui também é um perfume delicioso, só que ele tem um tiquinho de inspiração num perfume que eu não sou muito fã, que é o La Vie As Belle da Lancome. Não gosto do La Vie, gente. É um perfume que eu já tentei gostar, mas eu gosto muito mais dos irmãos, dos flunkers, do que o original. Só que esse daqui tem um tiquinho, então eu uso ele pouco. E ele tava concentrando. Gente, como eu uso pouco, eu acredito que ele concentrou. E outro dia eu fui usar, o bichinho tá fixando muito, e grudando por onde eu passo. Patrícia Abravanel Essence, de Dona Jequiti. Gente, esse perfume a minha mãe ama. Ela tá doida que eu desse daqui pra ela. E eu acho que vai acabar acontecendo isso. Mas esse bonitinho, gente, ele concentrou. Olha, ele ficou laranja. Ele tá escurecendo. Tá virando uma bomba. Muita gente tá, e perfume da Jequiti não fixa nada. Esse daqui, gente, guardei, ele concentrou, e agora tá uma bombinha. Por onde eu passo, ele gruda. E vamos agora ao próximo. Esse daqui é de Dona Ildora, maravilhoso. Já estou na meu segundo frasco, que é La Victoria Intense. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo La Victoria. Na minha pele fixa, projeta, e é um dos perfumes que, por onde eu passo, ele gruda. Então, ele é maravilhoso. E vamos agora ao próximo. Esse ainda não tem resenha aqui no canal, mas é um perfume que eu amo. Eu sempre quis ter na minha coleção. É um sonho realizado. E é um perfume que futuramente teremos resenha. Já que é um clássico da perfumaria internacional. É um clássico que inspirou outros perfumes que vieram depois desse lançamento. E ele é maravilhoso. Chanel número 5. Perfumaço maravilhoso que eu amo e queria muito ter na coleção. Perfumaço. Por onde eu passo, ele gruda. E eu só dou, gente dele, quatro porrifadas, tá? Perfumaço. E nós vamos agora ao próximo. Esse é mega, mas mega polêmico. Isso mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu já ouvi uma amiga minha falando que não suporta esse perfume, porque ela acha ele muito amadeirado, muito intenso, pelo menos na pele dela. Só que muitas amigas e inscritas que tem já falaram que ele fixa, que ele deixa rastro, que ele gruda. Então é um perfume maravilhoso da Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, a Dona Natura, que eu vou te convidar a conhecer o meu espaço digital. E, gente, deixa eu dar um recadinho. Eu tô com aquele desconto incrível que vocês tinham antes, que a Dona Natura liberou até o dia 30 do 10. Tem muita gente deixando nos comentários que não está conseguindo comprar, que quando vai utilizar o cupom não entra, aspira, dá algum problema. Mas, gente, fiquem tentando. Porque, às vezes, o app na sua região dá algum tipo de problema e rejeita o cupom. Mas tem que ficar tentando. Porque o cupom está liberado, sim. Até o dia 30 do 10 de 2022 você ainda consegue comprar nesse cupom incrível. Só se o cupom realmente acabar antes do dia 30. Mas eu verifico todos os dias e até o dia 30 ainda tem uma quantidade boa de cupons. Então dá pra você aproveitar. Dá pra você aproveitar aquele desconto maravilhoso. Então aqui embaixo no box desse vídeo eu vou deixar o link do meu espaço digital e junto com o link eu vou deixar o cupom que atualmente vale aquele descontaço e, como eu já disse, vale até o dia 30 do 10 de 2022. Então aproveitem e fiquem tentando. Não desistam que no momento você vai conseguir aquele descontaço e vai receber com o quê? Com frete grátis aí na casinha de vocês. Tá bom? Então, gente, o perfume de Dona Natura que esse daqui, gente, é meu segundo, tá? porque ele é um perfume que agora ele vai e vem. Ele é lançamento esporádico de Dona Natura. Ecos Alma. Eu acho ele um perfume maravilhoso. É um perfume diferente. Realmente é um feminino que quando ele foi lançado não é nem feminino. Ele veio com aquela proposta de ser um perfume compartilhável. Então realmente ele é um perfume compartilhável. Ele é marcante. Ele é poderoso. e eu acho ele uma delícia. Ecos Alma de Dona Natura. A casa de perfumaria do Brasil. E vamos agora ao próximo. Esse daqui quando foi lançado eu não dei nada. Quer dizer, eu não estava esperando muita coisa para ser bem sincero com vocês. Aí quando eu estive na loja a moça disse você quer experimentar? Eu disse não. eu vou levar que eu quero ter o meu impacto ao tirar da caixa e borrifar na pele para poder testar e contar a minha experiência aqui no canal para você que está aí do outro lado. E gente ele me surpreendeu muito. Perfumaçou. É um floral amadeirado que gruda por onde eu passo e eu recebo muitos elogios. E é da casa Avatin com perfume sublime. Sublime realmente é sublime. floral amadeirado maravilhoso e é um dos meus preferidos da casa Avatin. E vamos agora ao próximo. Esse daqui também é marcante só que é inspirado em um perfume que eu também não sou fã. O meu olfato já enjoou esse cheiro mas eu não posso tirar a qualidade da fragrância que eu trago como dica nesse vídeo. Fixa projeta e por onde eu passo gruda. Maravilhoso. E é de uma casa que eu gosto muito que eu respeito que eu trago várias dicas aqui nesse canal que é quem? Dona Jafra. Tá, eu amo Jafra. Minha mãe já usou minha tia já usou eu já usei mas faz muito tempo ainda existe Jafra no Brasil. Lógico, meu povo. Tanto é que aqui no box desse vídeo junto com o meu link da Dona Natura eu vou deixar o link do Enio que é o meu parceiro e amigo da Jafra aqui no canal. Basta você entrar em contato com ele que ele vai tirar todas as suas dúvidas tanto pra você se recadastrar pra começar a ganhar din-din como pra comprar algum produto pra conhecer a qualidade e ter certeza do que eu falo aqui nesse canal quando eu indico a Dona Jafra. Tá bom? Então eu vou deixar o link do Enio aqui embaixo no box desse vídeo. Aproveitem conversem com ele e tirem todas as suas dúvidas. E o perfume maravilhoso de Dona Jafra que é inspirado em Good Girl de Carolina Herrera é Adorize Passion. Esse desse frasco vermelho belíssimo que representa a cor da paixão tem um Good Girl muito maravilhoso feito pela Dona Jafra. E agora vamos ao próximo e último para encerrarmos com chave de ouro floral branco marcante poderoso que onde eu encosto gruda perfumaço da casa Givenchy. Lanterdi eau de toalete maravilhoso perfumaço da casa Givenchy. Eu não gosto do parfum porém me apaixonei pelo toalete. Fixa muito bem e onde eu passo onde eu encosto ele gruda. Maravilhoso. então gente esse é o primeiro vídeo é o parte 1 teremos o parte 2 com Dona Avon com Dona Marrogani e com outros importados também. Então é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.